Olá, boa noite! Eu sou a Naná Sodré. Boa noite, eu sou a Luz Mesmelo e nós somos o grupo O Poste Solucons de Minóveis. O grupo Poste está retomando com o projeto Música no Espaço Poste. A programação musical é online e gratuita e acontece do dia 16 ao dia 21 de Januco. Graças ao Cultura, incentivo da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, o projeto Música no Espaço Poste oferece a você uma programação de atrações musicais, começando o que se produz no nosso estado. Na primeira etapa presencial do projeto, passaram por ele nomes como o Bongá, Quinteto Boa Vista, Gabi da Pele Preta e o grupo Tutti Frutti. O projeto também contemplou apresentações na Escola Municipal e no Teatro Silogeu, na cidade de Vitória de São Paulo. É, Agri, o nosso projeto Música no Espaço Poste foi criado no intuito de fomentar também a música no nosso espaço, de forma mais representativa e afirmativa. Já que o teatro já é bem representativo aqui. A, Rio Grupo Poste, é mantido pelos produtores... Aná Sodré, Agri Mesmelo e Samuel Santos, que configura-se no Espaço Alternativo. Devido à pandemia do Covid-19, esta etapa do projeto contempla a apresentação de virtuais. Os artistas gravaram os shows no Espaço Poste e serão exibidos no nosso canal, no YouTube, o Posto Solução Dominosa. Então, vamos à nossa programação. No dia 17 do 1, que cai numa segunda-feira, nós temos o Mestre Zanegão com a sua aula espetáculo. No dia 18 do 3, o querido Geraldo Maia. No dia 19, o 4, Josias Felipe e convidados. No dia 20, o 5, Chorões da Aurora. E dia 21, sexta, Sui. E eu quero lembrar a você que o show de Sui tem áudio de inscrição. E hoje, abriremos a programação com Turama Ramos e Henrique Alvino. Turama Ramos é natural, já botamos barará. A Mesa Soprano destaca-se por transitar entre o canto lírico e popular. É solista no espetáculo Baile do Menino e Deus, no marco zero, desde 2002. Que já participou por dois anos consecutivos da cerimônia de abertura do Carnaval do Recife. Com o grupo feminino Voz na Agulha, dirigido pelo saudoso Nanava As Conceitos. Na função de back-book, participou de shows, gravações de CDs e DVDs. E artistas nacionais como Carlos Sandrone, Elba Ramalho, Chico Bezerra, Galo Preto e banda Fulô de Mandacarum. Jovem pernambucano, Henrique Alvino é diretor musical, compositor, múdio instrumentista e arranjador. Influenciado pela música tradicional pernambucana, música contemporânea e o jazz contemporâneo. Como arranjador e instrumentista, trabalhou com Guilherme Castu, Papá de Belém, Elba Ramalho, Elza Suárez, Marcel Melo, Escoque Prevo Orquestra, Orquestra Contemporânea de Olinda, Gabriel Grossi, Di Melo e Letieres Leite. Sobre o show, a versatilidade do zoom pode ser encontrada em cada composição. Quanto mais instrumentos agregados, mais a música ganha vigor, dimensão, experimentações. Pernambuco não surge apenas como uma identificação geográfica de origem, como uma referência, mas uma essência da sonoridade. O prego, o baião, o prega, a pura cidade são a base para os improvisos. As dissonâncias ganham materialidade. Vocês podem esperar por um repertório refinado, que convida ouvidos atentos e inquietos, e que não se consensam com a linearidade, que desejam ser levadas ao inesperado. Durante o percurso, a liderança se altera, e a condução ora é comandada por instrumentos, ora é comandada por voz, ora por sâmbles, e o que traz mais vivacidade ao repertório, transformando a música em uma célula fita de palco. Com vocês, Shhh! Oh! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tem dias que até o silêncio Na casa onde a gente está Nos fere com força a alma E faz o coração chorar E esse silêncio é prenúncio Pois quando meu amor voltar Consigo trará toda a calma Um soluço então o fim dará Onde está meu par? Onde está meu par? Seu beijo, seu toque, seu cheiro Onde está meu par? Onde está meu par? É triste, é amargo, é escuro Onde está meu par? 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 Prenúncio, pois quando meu amor voltar, consigo trará toda a calma, o soluço então fim dará. Onde está meu par? Onde está meu par? Seu beijo, seu toque, seu cheiro. Onde está meu par? Onde está meu par? É triste, é amargo, é escuro. Ah! Se for um dia ensolarado Meu corpo agradecerá Se você for Meu corpo agradecerá Se for um dia ensolarado Meu corpo agradecerá Se você for Meu corpo agradecerá Será teu meu corpo Se você chegar Será teu meu corpo Se você chegar Se for um dia ensolarado Meu corpo agradecerá Se você for Meu corpo agradecerá Se for um dia ensolarado Meu corpo agradecerá Se você for Meu corpo agradecerá Será teu meu corpo Se você chegar Será teu meu corpo Se você chegar Se você chegar Se você chegar Se eu chegar Se eu chegar Se eu chegar Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Música Música Você vive só de pala e cola colô Importunando as boizinha é pra se lascar Nem venha, nem venha pegando em mim Só me toca se eu permitir Você não sabe como é Um bando de macho feio olhando atrás de ti Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Música 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 Mas quando eu quiser Você vai ter que descobrir No meu olhar No meu sorriso Na minha risada Sem motivo Esperar minha decisão Não pode ter pressa Porque se não Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? Quantas vezes vou ter que dizer que não é não? 74% A gente tem não é não, né? Que é um shot Eu nem sei traduzir ele É um shot misturado É tudo, é porque Ele tem uma versão frevo, tem uma versão shot Shot frevo, frevo shot e a versão só shot A gente tocou só a versão E como foi que tu escreveu? Eu fiz a letra e a composição Só que ela passou pelo ISO 9001 Surama Hamza Porque ela falava tanto pra mim Não, é não, eu tive que aprender A me comportar Como ser humano masculino Dentro de casa E eu fui aprendendo, ela me educou E eu baseado no que ela falou Porque eu queria que ela escrevesse a letra Mas ela não estava se sentindo com essas ideias Eu fiz uma letra Passei pra ela, ela viu Corrigiu a letra, a gente fez algumas versões E a versão finalizada é essa A composição da melodia é minha e tudo mais A letra é minha também Mas com essa troca, com a visão de Surama E foi engraçado porque a ideia Não era que a música já fosse Ter esse tema Ele brincou Com a minha forma de dizer Quando eu digo não, é não Eu não estou dizendo vou pensar Ou talvez Aí eu comecei a insistir nisso Quando uma mulher diz não Ela não está dizendo por favor Ela está dizendo não, gente É muito óbvio Então, por isso que eu disse Ele fala dessa Teve que se educar, reeducar A gente vive numa sociedade Ainda que as mulheres estão dizendo as coisas Mas os homens não estão ouvindo Ou não estão entendendo Ou não estão querendo entender É, então De uma discussão aqui do casal Acabou gerando essa música Que virou uma bandeira Não é não Quando qualquer mulher diz que não É não, gente Está bom Já deu Não insista E a gente acaba falando De homens que cometem assédio E teve essa onda Super interessante e necessária Do não é não No período carnavalesco Então, ficou nesse contexto aí A gente acabou fazendo uma letra Mais inspirada nisso Mas surgiu de uma briga da gente Viu Dora, vã, quem não quer samba Não é hora de lamentar Toda a tristeza do samba Será que Dora não quer Mas será a rainha do frevo Se o samba se acabar Dora Dora avante não quer samba Perde a beleza de Dora A arte de se requebrar Nem sei História de Dora Não quer mais saber de samba Esquenta o tamborim Vem dobrar o gansar Som de clarim Os bumbos podem rufar Dora, rainha do frevo É a lesa do maracatu Vem Dora, rainha do frevo É a lesa do maracatu Vem Dora, rainha do frevo É a lesa do maracatu Vem Dora, rainha do frevo 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 Não quer mais saber de samba Esquenta o tamborim Vem dobrar o dançar Som de clarinho Os bumbos podem rufar Dora a rainha do frevo É a lesa do maracatu Vem dora a rainha do frevo É a lesa do maracatu Vem dora a rainha do frevo É a lesa do maracatu Vem dora A rainha do frevo Vem dora Vem dora a rainha do frevo 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 Música 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 Mas não quero ser normal, quero ser feliz Sem a dor do julgamento que me faz Sente que não sou capaz de ser mais linda Por todo lado me chamam de estranho, de louco A razão me acalma e eu penso que não importa o que eu seja Eu sou o que sou Eu quero me encontrar Não quero esquecer quem sou Eu quero me encontrar Não quero ser quem você quer Não quero esquecer quem sou Não quero esquecer quem sou É bom você me enxergar Não vou desaparecer No imenso diafragma do mundo Sonhar é ser Veja como é que sou Na minha forma real A imagem que você cria de mim torna tão banal Não venha acender fogueiras, me queimar, nem venha colocar correntes O que eu tenho a dizer Não venha acender fogueiras, me queimar, nem venha colocar correntes Não venha acender fogueiras, me queimar, nem venha colocar correntes Não venha acender fogueiras, me queimar, nem venha colocar correntes O que eu tenho a acender fogueiras, me queimar, nem venha colocar correntes O que eu tenho a dizer você tem que escutar, pode ir guardando os dentes Penso, sinto, ouça o grito Grito que eu sei gritar Não me diga o que dizer No imenso diafragma do mundo Sonhar é ser No imenso diafragma do mundo Sonhar é ser No imenso diafragma do mundo Sonhar é ser Esse show é um show formato sobrevivência na selva Do capitalismo Como é que faz, como é que você tem um trabalho imenso Coloca um CD no mundo e depois você vai rodar E conseguir fazer isso de uma forma sustentável Estamos tentando transformar esse show num formato que fique somente eu e Surama no palco Mas que tenha todo esse universo que a gente viu Porque o disco, ele foi todo composto por músicas da gente E os instrumentos, sou basicamente eu tocando E Surama que me viu lá estudando, dando as ideias também Os arranjos criados pela gente Só algumas pessoas convidadas para participar do disco Então aqui nesse show a gente tem a utilização do Ableton Live Um programa de computador que ajuda a gente a colocar ao mesmo tempo As músicas, programar batidas, programar teclados E um pedal, que é o VE2 Que é um pedal que ele altera a voz, coloca efeitos, delay, reverb E a gente está utilizando isso, além dos instrumentos acústicos e da voz No nosso show E é isso, é uma forma de conseguir sobreviver nessa selva de dificuldades Principalmente depois da pandemia Então, se alguém for conversar sobre isso Quais são as formas de se solucionar essa dificuldade na pandemia? Se adaptar para espaços menores, para situações mais complexas com menos pessoas E assim a gente vai se adaptando para tentar transformar isso num trabalho sustentável Até porque eu acho que a forma como a gente faz música Não tínhamos condições de reduzir a sonoridade do disco E não ter certos sons que a gente sente necessidade Então ter a base, como vou dizer, ter o playback Ajuda a gente nisso Porque a gente tem um monte de instrumentos já gravados E alguns que a gente leva para poder improvisar ao vivo Então isso fica bem diverso, bem versátil, que é a cara da gente E o show vai melhorar muito mais Ele é um show reflexivo, cada vez a gente melhora um pouquinho E o show vai melhorar muito mais Só quero que você sinta a agulha que fere fundo Morte lenta, consentida, salpimenta na ferida Vale o que gira amor Só quero que você sinta a agulha que fere fundo Morte lenta, consentida, salpimenta na ferida Vale o que gira o mundo Só quero que você sinta a agulha que fere fundo Morte lenta, consentida, salpimenta na ferida Vale o que gira o mundo Só quero que você sinta a agulha que fere Morte lenta, consentida, salpimenta na ferida Vale o que gira o mundo Morte lenta, consentida, salpimenta na ferida Só quero que eu sinta a agulha que fere fundo Morte lenta, consentida, salpimenta na ferida Vale o que gira o mundo Só quero que a agulha que fere fundo Salpivaler Só amor salva 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 É o show tá acabando Só falta mais uma música Como essa música deveria ser imensa Eu vou abaixar o volume Vagazinho pra vocês É isso aí Acabou, apagou Não teve casamento na novela Teve preto Eu sendo morto na tela E foi tudo assistido Cota que parece lucro E tem gente bruto E tem gente bruto negando a chancela Acredita em olhos claros fechados Em bedos de ouro Na favela Levo a fé num bolso E o RG no outro Pra não ser confundida Bem de longe perfeita De perto Preta banquista É só aquela ilusão É só aquela ilusão Da espera Da espera Nós agradecemos imensamente A todos que assistiram A todos que produziram isso aqui O pessoal do som O pessoal da luz O pessoal do poste Especialmente para Samuel E são tantas pessoas importantes No poste Eu não sei o nome de todo mundo Porque minha memória é muito ruim Fala alguma coisa aí meu amor A gente agradece ao poste A Naná Sodré A Grinez A Samuel A toda a equipe Esse é o show do SH Nosso instagram Suramainrique.sh Acompanhe o processo de lançamento Desse disco Desse álbum G A A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto